A tal da gueroba, sabe aquele palmitozinho? Eu chamo de palmito amargo, né? A gariroba, a gueroba, ela é muito consumida aqui em Reais. E pra gente saber um pouquinho mais o segredo de como preparar uma salada de gueroba, eu fui falar com quem entende. E ele é craque, tem nome de craque. É o Robinho, da Pirolândia. Vamos dar uma olhadinha como ele prepara a gueroba. Salada de gueroba, salada de gueroba. Guerobinha. Tá bom, isso aqui só tem no Goiás, só na Pirolândia, viu? Só tem. No bar do Robinho, né? No bar do Robinho. Ah, olha o poder de resto do Robinho. É tipo assim, não tá sobrando nada, né? É o preguiçoso do Willis, lá. Willis? Willis, toma que é sua. Nacionou. Agora você vai cortando aqui pra você segurar no final. Ele segura no final? Ele vai segurar no... Você sabe que isso aqui existe um apelido básico aqui no Goiás. Você sabe que isso aqui existe o pé e a cabeça. Esse é o pé da gueroba e essa é a cabeça da gueroba. Só que o Willis fez um apelido diferente na gueroba aqui no Goiás. Ele falou que chama-se Pau Amargoso. É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? Mas você que falou, hein? Não é verdade, não. Quem falou pra você, eu não. Esse negócio aqui é só pra cortar a gueroba pra eu não varelar. Aí no tempo inteiro não é. Pra eu não varelar. Agora em outro inglês não é fácil. Parece que amarelou já, né? Aí com o corte da parte você vai saber, né? Como é que você vai... Saber a hora de começar a picar ela. Não precisa ser muito fininho, não. Basta ser extra fino. Você veja a gueroba em Natusco. O que é isso? E a pessoa prepara em casa. Prepara em casa. Isso tudo bem, né? Agora aqui eu já piquei a cabeça da gueroba. Aquela parte que nós brincamos lá de fora. Existe o pé e a cabeça. Realmente existe o pé e a cabeça da gueroba. Aqui é o pé, só que a cabeça já piquei lá toda. Agora ele não é o meio dela. Não é o meio dela. Olha aí, trouxe. Eles não lembram o palmito. Entendem? É lava. Isso. Dá água corrente. Isso. Aqui você já tem que andar o mais rápido possível. Por conta de pra não amarelar. Mais limão. Agora é limão. Mais limão. Ah, e tem uma coisa. Limão galequinho. Só que não arre. Só tem cheiro. Muito cheiro. Essa? Essa é a arte. Muito. Certo? Essa é a pimenta forte. Mistura com a hora. Você modificar um pouco o tempero. E a cor. Cebola mesmo. Cebolinha mesmo. Esse é pra dar o toque da cor. Porque toda comida de boteco tem que ser mais linda. É que dá. Uma coisa simples. Todo mundo tem em casa. Uma faca. Um tomate. Cortou. Virou. Pronto. Pra servir. Uma flor. Uma flor. Agora vamos refeitar o prato. Dizem que é muito boa. Eu tenho que escutar, né? Completar esse temperinho aí da agueroba.